Dois irmãos foram mortos numa emboscada ontem à noite em Além Paraíba, na Zona da Mata. Uma das vítimas é um adolescente. Se não tivesse sido morto nessa emboscada, estaria fazendo aniversário hoje. A polícia está investigando a motivação desse duplo assassinato, mas, segundo a polícia, as vítimas teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos ver na reportagem da Michelle Miak. Balança aí. Ítalo completaria 17 anos nesta segunda-feira. O adolescente e o irmão dele, conhecido como Zaqueu, foram atingidos por vários disparos no início da noite de domingo na Zona da Mata. Nesse vídeo, gravado perto do local do crime, o desespero de parentes. De longe, dá para ver a movimentação da polícia. As meninas aí de cima, aí do Galabão. Não sei, talvez deve ser até menino da Terra do Santo também. Na data de ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, na cidade de Além, Paraíba, no bairro Terra do Santo, dois indivíduos foram alvejados por arma de fogo e nós recebemos a informação através do 190, onde o solicitante nos relatava essa situação. A viatura esteve no local, deparou de fato com dois indivíduos, dois homens, alvejados no interior do veículo. Segundo a polícia militar, os dois podem ter sido vítimas de uma emboscada. Isso porque eles receberam a ligação de uma pessoa que marcou um encontro em uma rua do bairro Terra do Santo. Pelo que a polícia nos passou, este ponto onde o crime aconteceu, ele dá acesso à BR-116 e o local pode ter sido escolhido como um ponto estratégico para a fuga dos suspeitos. As vítimas moravam no Goiabau, bairro conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas em Além, Paraíba. Os irmãos foram executados dentro do carro em que estavam. De acordo com a PM, eles não tiveram nenhuma chance de defesa. Um deles teria sido atingido por seis disparos. Moradores da região ainda tentaram socorrer as vítimas que foram levadas para o Hospital São Salvador, mas elas não resistiram. A polícia militar informou que o adolescente não tinha passagens pela polícia, mas segundo moradores da região, ele teria envolvimento com o tráfico. O irmão dele também tinha ligação com o crime, inclusive já teria sido preso. Os corpos foram levados para o IML em Leopoldina. Um celular que estava no carro das vítimas foi recolhido e vai passar por perícia. Vários levantamentos foram feitos e continuam sendo feitos na intenção de descobrir a motivação e também a autoria desses dois homicídios. A polícia fez cerco nas estradas da região, mas até agora ninguém foi preso. As buscas continuam e o caso já está sendo investigado. Vale acrescentar que a população presente, familiares, vizinhos, não souberam informar, não disseram nada a respeito sobre a possibilidade de nos encaminhar, nos orientar no rastreamento e na localização de autores, bem como a motivação para esse crime.